Moeda difícil de achar no troco e por este motivo tem valor considerável para colecionador Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Aqui nós temos a 5 centavos o ano de fabricação dela é 2012 Lembramos a todos vocês que neste ano aqui a quantidade de produção foi muito alta Então se você conseguir essa moeda e ela não apresentar nenhum erro Ela vale apenas o seu poder de compra que é 5 centavos Mas as anomalias tem valores considerável para colecionador Então sempre atento porque a qualquer momento você pode encontrar modificações no processo de cunhagem É bom frisar que vandalismo não é defeito Muito atento a esses aspectos Aqui no reverso que é a parte de trás da moeda Temos uma cunhagem perfeita Nenhuma modificação Quando pegamos essa peça aqui e giramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo Nós temos como base aqui a palavra centavos Deixe ela desta forma Faça o giro nesse sentido Sua moeda apontou com a efígie do tiradentes de cabeça para baixo Ela é uma peça com o defeito do reverso invertido É este o diferencial que torna essa peça uma peça muito valorizada O que iria corresponder em 99% das suas moedas É a efígie do tiradentes apontar desta forma Porque aqui é o padrão de cunhagem de apresentar Mas ambos os lados em que eu girar Os designs vão apontar de cabeça para baixo Porque esta peça aqui é uma moeda com a rotação de cunho do reverso invertido Vamos conferir o valor que o catálogo nos sugere E a sugestão das negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais A anomalia do reverso invertido Em muitas datas está sendo catalogada Mas outras não existe conhecimento Então você pode estar encontrando peças que não estão registradas aqui no catálogo A do ano 2012 Ela está avaliada em R$120 Temos a base que o catálogo nos sugere Valor de R$120 Só que as negociações praticadas por colecionador Lembramos que é um ano difícil de estar conseguindo no reverso invertido Mas se eu tive o privilégio de conseguir um garimpo Você também pode ter Essa peça aqui tem variação de valor de R$60 a R$100 Pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos Uma peça especial Com o defeito do reverso invertido Uma moeda muito rara de estar conseguindo no meio circulante Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue a você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima E até a próxima